Ilumina, Senhor, as famílias do mundo inteiro, ilumina, Senhor, primeiro as mais necessitadas, mas se sobrar um tempinho, Jesus, eu peço um favor, ilumina com o teu olhar, minha família, Senhor. Gostaria que toda a família tivesse o pão, gostaria que toda a família tivesse um lar, gostaria que toda a família tivesse união, gostaria que toda a família soubesse perdoar. Não queria mais ver as famílias em baixo da ponte, não queria mais ver as famílias vendendo esmolas, não queria mais ver as famílias em meio às drogas, Não queria mais ver um menino sem ter uma escola, Ilumina, Senhor! Ilumina, Senhor, ilumina as famílias do mundo inteiro, ilumina, Senhor, ilumina, primeiro as mais necessitadas, Se sobrar um tempinho, Jesus, eu peço um favor, Ilumina com o teu olhar, minha família, Senhor, Ilumina, Senhor, ilumina, Senhor, ilumina, Senhor, amém. Ilumina, Senhor, ilumina, Senhor, amém. Padre Osmar, dê uma bênção a todos que estão nos ouvindo e depois cante comigo. Vida no Sul, telespectadores de todo o Brasil, bênção da Páscoa, bênção da vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Padre Osmar, dê uma bênção a todos que estão nos ouvindo e depois cante comigo. Por que toda família tivesse um leão? Gostaria que toda família soubesse perdoar. Não queria mais ver as famílias Embaixo da ponte Não queria mais ver as famílias Pedindo esmolas Não queria mais ver as famílias Em meio às drogas Não queria mais ver um menino Sem ter uma esposa Ilumina, Senhor, ilumina As famílias do mundo inteiro Ilumina, Senhor, ilumina Primeiro as mais necessitadas Se sobrar um tempinho, Jesus Eu peço o favor Ilumina com o Teu olhar Minha família, Senhor Ilumina, Senhor, ilumina, Senhor Amém Ilumina, Senhor, ilumina, Senhor Amém 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 Obrigado.